O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o dano moral por acidente automobilístico sem vítima depende de comprovação do prejuízo extra-patrimonial. O caso analisado foi um recurso de uma empresa de ônibus que causou um acidente no Rio de Janeiro. A companhia contestou decisão do Tribunal de Justiça Fluminense que reconheceu o dano moral presumido, aquele que não depende de comprovação. O relator ministro Marco Aurélio Belize destacou que a princípio casos de acidente automobilístico sem vítima costumam não extrapolar a esfera patrimonial e por isso ensejam apenas o pedido de indenização por danos materiais. O magistrado acrescentou que o STJ já tem entendimento consolidado de que nesses casos o dano moral necessita ser comprovado. Assim, os ministros da terceira turma determinaram o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que seja novamente analisada o recurso da empresa de ônibus que questiona a ocorrência de lesões físicas capazes de justificar a indenização por danos morais. Esse recurso havia sido rejeitado pela corte fluminense exatamente pela conclusão de dano moral presumido. Este advogado explica que a comprovação é necessária para evitar a banalização do pedido de danos morais e cita alguns exemplos do que pode ser caracterizado o dano moral em casos de acidente. A pessoa, em virtude do acidente de trânsito, sofreu algum trauma, não consegue mais trabalhar, às vezes até numa situação que ela teve que chegar atrasada no trabalho, não conseguiu comprovar, sofreu alguma retaliação no emprego ou algum outro compromisso pessoal e não conseguiu cumprir seu compromisso. Aí a gente consegue comprovar que houve uma dor além daquela só do acidente, só daquele prejuízo ali do acidente. Música Música Música